Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora com o Samsung J5 E iremos fazer a remoção de conta Pessoal, inicialmente aí Pra vocês saberem se esse método vai dar certo Vocês podem conferir aí da seguinte forma Por exemplo, vou retirar aqui a bateria Espera um pouquinho e vou conectar de novo Vocês vão apertar aqui no botão mais Botão power e botão home Simultaneamente, viu? Quando você sentir vibrar, você solta o power E fica apertado no mais e no home Que é o meio e o volume mais, certo? Pronto, apareceu isso daqui e você solta Vai aparecer esse também aqui Estão na atualização do sistema Aguarda um pouquinho Pronto pessoal, apareceu isso daqui Vocês vão apertar na tecla power E botão mais, certo? Power e mais Deu esse clique aí E vai ficar assim Depois vai aparecer várias letras pra gente selecionar a opção Até aguarda um pouquinho Pessoal, olha aqui agora A gente vê aqui Android 6.0.1 No caso, esse é o Android que eu tô removendo essa conta, tá bom? Então, pra esse Android aqui Esse método vai funcionar tranquilamente Então vamos lá Vamos apertar aqui agora no power, certo? Reboot system no E vamos esperar aqui iniciar o aparelho Vamos esperar ligar Pronto pessoal, inicialmente tá aqui A gente vai apertar aqui em português Brasil E iniciar Obrigada Pessoal, vocês vão conectar aqui em uma rede Wi-Fi Como vocês podem observar aqui Aqui já está conectado Tá bem? Então vamos apertar aqui em qualquer uma outra Vamos apertar aqui em baixo Qualquer uma que você estiver aí E vamos digitar aqui qualquer letra Aqui você vem na opção exibir senha Agora vocês vão segurar aqui pessoal Vocês vão segurar E vai no nome assistente Pronto, aguarda um pouquinho Pronto, abriu aqui pra gente o navegador Você aperta aqui não, obrigado Nesse nome aqui pra pesquisar Vocês vão digitar o nome Chrome No caso, C Pronto, apertando C Já aparece automaticamente aqui pra gente Aperta aqui em Chrome Pessoal, aqui na aba de pesquisa Vocês vão digitar Aceitar e continuar Não, obrigado Aqui na aba de pesquisa Vocês vão fazer isso daqui Aperta aqui Vocês vão digitar FRP FRP Remoção Pronto Tem aqui FRP removido de conta Google Ou FRP removido de conta Google Qualquer um desses dois aqui Apertou aqui pessoal Vai lá no finalzinho Vai descendo aqui E automaticamente a gente vê aqui já Apps para remover conta Google Certo? O nome aqui do site é Blog K Cursos Então a gente aperta aqui Pode ser outro site também Mas esse daqui Pra você já saber qual o aplicativo certinho Tá bem? Vamos descer aqui Pessoal Aqui agora Nessa parte A gente vai procurar aqui Ó Vamos descer Pronto GAN6 A gente vai ter que baixar isso daqui Clica aqui pra fazer o download Como a gente verificou lá que é o Android 6 Em caso a gente vai vir aqui Atualizar permissões Permitir E ok Pronto Fez isso daí pessoal O download está iniciado E vamos aguardar pra poder baixar Tá bem? Pessoal Vocês esperam ali um pouquinho Dependendo da velocidade da sua internet Já vai aparecer o nome abrir Bem embaixo no finalzinho Na hora que aparecer abrir Vocês apertam E já vai pra essa tela aqui já FRP 6 Aperta aqui Vamos apertar Configurações A gente vem aqui em fontes Desconhecidas né Aperta aqui ok Instalar Pronto Se instalar aqui pessoal E não der falha alguma Já é um primeiro passo Pra dar tudo certo Apertamos aqui em concluída Vamos voltar Agora vamos lá em cima Tem essa opção aqui FRP Bypass Aperta aqui e clica pra fazer o download Ok Pessoal na hora que baixar Já vai aparecer esse nome aqui e abrir Já aperta no nome e abrir logo Agora vamos na opção FRP Bypass Configurações Fontes desconhecidas Ok Instalar Pronto pessoal Você vem aqui no nome e abrir Aqui em cima tem três pontinhos pessoal Você vem aqui nos três pontinhos Login no navegador Ok Pronto pessoal Após isso daqui Vai pedir o e-mail e a senha Eu vou colocar aqui o e-mail e a senha Tá bem Pra vocês verem se realmente deu certo Vocês vão colocar também o seu e-mail e sua senha Tá bem Pronto pessoal Depois você botar o e-mail e a senha Você aperta no próximo Isso daí apareceu no fazendo login Você pode voltar aqui tudo Pode voltar Você vem aqui em próximo Tracinho aqui Avançar Concordo Pronto Pronto Já está verificando aqui a questão da conexão Valeu Valeu Agora e ora Você aperta em próxima Agora não Aí se você escolher uma senha já deixa marcado Se não Ignorar Ignorar mesmo assim Pronto Só aguarda mais um segundo aí Pronto Aqui pessoal Aperta uma setinha aqui pra baixo Pular Pular Uma setinha pra baixo Próxima Não concordo Eu concordo também Se você quiser marcar a próxima do tempo Acorda que concordo Agora não Setinha aqui pra baixo Finalizar Pronto pessoal A conta já está removida Certo Pessoal Recomendo vocês fazerem a formatação mais uma vez Porque a gente instala o aplicativo Certo Você vem aqui em configurações É Vocês vem aqui agora pessoal Em fazer backup e redefinir Certo É Restaurar Padrão de fábrica Agora você vem aqui em zerar dispositivo Quando você zerar o dispositivo Então no caso vai estar formatado E vai estar com a conta já removida Igual está aqui Tá bem Obrigado aí pessoal Quem gostou Dá o like E ative o sininho Pra ficar por dentro das Notificações do YouTube Tá bem Está bem Como é o sininho E vai estar com a conta já Para a gente E vai estar com a conta já E vai estar com a conta já